Estamos começando a nossa aventura aqui. Vamos até as hélices de energia eólica para filmar o caminho para vocês. Conhecer um pouco dessa parte da montanha que a gente gosta de ir no inverno. Geralmente é no inverno que a gente vai, né? Mas pensa num frio lá em cima quando é inverno, né? Mas no inverno é mais gostoso. Não tem pernilongue, não tem aranha. Esses caminhos aqui vocês já pegaram na live com a gente umas três vezes. Três lives que a gente fez, a gente pegou esse caminho aqui, ó. Mas... Se a gente grava assim não tem nada de falar. Como é que é? O que o pessoal fala? Caiu, tá falhando, caiu, tá falhando. Então vamos fazer um vídeo assim, ó. Já de estreia para vocês terem assim a noção da vista que a gente tem sempre aqui. Quando a gente vai para a montanha assim, ó. Olha os carros aqui do Japão. A maioria dos nossos inscritos estão na onde, Felipe? No Brasil. No Brasil. Brasil! O pessoal todo mundo comenta que a rua aqui é muito estreita. Rapaz, vocês não viram rua estreita ainda. É, vocês não viram um Kyoto pra vocês verem o que é rua estreita. Tá aqui grande? É terrível. É bem mais estreito que isso aqui. Malemar Passu Dimoni. E um carro do lado, né? Acertou. Acertou. Então vamos fazer um vídeo de estreia para conversar com o pessoal ao mesmo tempo que a gente faz assim. Que a gente desbrava, vai todo mundo desbravar com nós aqui. Aí depois a gente entra no chat e fala com vocês aí ao tempo. Tem bastante pessoas que gostam, né, de montanha, de aventura, então... Não adianta te ligar ou te ligar já pra lá que vai falhar mesmo. É porque tem áreas na montanha que não tem nada de antena. Nada, nada. Aí a conexão cai de uma hora pra outra. Aí vocês ficam a ver navios pra não fazer isso com vocês. A gente resolveu assim, né? Cada viagem longa que a gente sabe que não vai ter wi-fi, né? Olha que lindo que você tá. Aí a gente vai fazer um vídeo de estreia assim. Aí quem tiver alguma dúvida, a gente tira a dúvida das pessoas. E assim vai indo o nosso canal. Isso aí. Esse prédio aqui. Eita. Futsu-ta... 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 Ah, Futsu-ta... Ah, gente. Ah, agora entendi. É lápis de enterro. Eita. A direita ali, ó. Sem comentar a sua lá... Ah, não, 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 não é não. Eita, Kelly. Futsu-ta é aquele altar que a pessoa coloca dentro da casa quando alguém falece. Aqui no Japão é de... É de... Tradição mesmo deixar um altar, né? Dentro de casa. Aí lá tem os santinhos. Aí tem um lugar lá pra você colocar o incenso, pra colocar as frutas, que a pessoa gostava quando tava viva. Aí a pessoa todo dia vai lá, coloca uma fruta, um suco, né? Hum. E faz uma rezinha lá. Pra pessoa que já se foi. Vamos indo, vamos, vamos, vamos. O caminho é quantas horas de casa? Uma hora. Uma hora e quatro minutos, mais ou menos. Estamos indo com o Jimny. Uma desbravada, galera. Hoje o serviço foi meio cansativo, meio... Sabe? Não andou muito, não. Se arrastando pra fazer a casa. Conseguimos chegar até... Quase o final. Se não fosse o chefe que tinha colocado quatro casas ali na frente, quem viu na live, né? Ele colocou quatro casas na saída ali que tá pra passar um... Um tornado amanhã. Aí pra proteger as partes das peças de ferro que tá ali à direita, né? É. Pra não entrar nada lá dentro e molhar as peças. Não voa, né? E não voa nada, eles colocaram as casas ali como... Barrikada. Barrikada? Barrikada. Barriqueto aqui no Japão, fala barriqueto. Pra proteger, porque o bicho é feio aqui quando vem um... Um tufão, gente. Pensa nas coisas que voam, se ficar solta. O mais perigoso é o banquinho, né? Que é... É, tem uma chapa gigante de ferro. Tem uma chapa gigante de ferro. Mais de quantos metros ali? Mais de cinco metros tem aquela chapa. Vou botar aquela pegada no negro mesmo. Ai, morreu. Zé finito. Zé finito. Aí ele deixa tudo preso também com corda quando vem esses... Esses tornados aí. Por prevenção, né? Olha como o céu tá lindo hoje, gente. Tá bonito ou não tá? Azuzinho, amanhã isso aqui vai tá o terror. A gente vai filmar pra vocês se der, né? Eu acho que não vai chover mesmo. Vai ser de madrugada. É domingo de madrugada pra segunda-feira que ele vai passar por aqui. Domingão a gente vai andar de pado ainda. Não sei, né? Não sei, né? Não sei, né? Não sei, né? Mas olha como tá lindo o céu. Hein? Então, olha lá o velho, né? No carrinho dele. Eita. E aqui é o quê, hein? Olha lá os Jimny todo estourado ali no fundo, ó. A direita lá, ó. Foi por um pátio de Vietnã. E eles foram lá pro Vietnã e voltaram. Tá cheio de furo. Não tá? Tô. Eu acho que eles colocaram o Airsoft ali e começaram a atirar no Jimny. Em um quarto de milha, vire à direita. Em um quarto de milha, vire à direita. Eita, moço. Antes de subir a montanha, fica enxergando aqui. Onde que tem posto agora? Vamos para o posto. Aqui vocês já pararam com a gente, já, hein? Nas lives da vida, hein? Olha aí. Onde tá o posto? Ali é o posto. Cosmo. Cosmo. Isso. Cabelereira aqui à direita, né? O mar está fechado, hein? Vamos lá no posto. Tá caro aqui, não? Não, tá. R$ 7,25, ó. Saindo do posto, gente. Fiquei com vergonha, que tem frentista nesse. Então, eu apaguei. Só na saída, gente. Eu não gosto muito quando eu filmo que aparece aquela bolinha. Quando fica contra o sol. Filmar para a GoPro não aparece, mas com o iPhone aparece. Tá até o bico de gasosa agora. É, eu não gosto muito não. Eu gosto. Chegou as baterias da GoPro, né? Trouxe? Trouxe. Trouxe. Trouxe a GoPro. Vamos ver se dá para fazer uma imagem. Não, não. Só ligar o caminho dela, né? Não, é. Só ligar no celular. Isso aqui é cheiroso, gente. Tem cheiro de perfume de mosca. É, bling, bling, bling. Xing Ling. Não é Xing Ling isso aqui. Isso aqui é. Está na farmácia vendendo. Olha aquele quezinho. Parece um mini cor caminhãozinho. Tem cheiro de perfume de gente... É, como fala? Que acabou de tomar banho e vai sair para passear com ela com perfume, sabe? Tem um cheiro de... O que tem ali? Olha o caraço. Bem em cima do campo. Eu acho meio triste essa rua aqui. É por causa que é a rua que dá lá para o lugar onde eles exterminam os cachorros aqui. O Rukenjo. Também dá para um templo, ó. Eu acho que no inverno a gente vai começar, já que não vai dar para entrar na água muito. A gente vai rodar o Shikoku no Miti. O que você acha, Felipe? Todos os templos do Shikoku no Miti. Onde os andarilhos andam aqui. Vem gente do mundo inteiro andar aqui no Japão. Essa rota aí dessas ilhas que a gente mora. Tem uns que vai a pé. Tem uns que vai de bicicleta, de carro, de moto. Vai de tudo. Vale tudo. Aí o pessoal faz essa jornada consigo mesmo em vários templos que rodam aqui essas ilhas. E ia ser interessante mostrar para vocês, né? Mas primeiro a gente tem que começar pelo templo, né? A história do templo. Aí depois a gente começa a rodar. A última vez tinha um... Como fala? Um alemão? Um alemãozinho aqui. É, um alemão. Veio da Alemanha aqui para começar a caminhar essa... Essa rota aí. Dos andarilhos. Pensa no Matias que ia adorar vir aqui e fazer essa rota, né? E a cara é que nem tinha o show aqui, né? Não sei, né? Podia ser na primavera, porque no verão é muito quente. O verão é uma pessoa que está andando aí. Passa mal. Não aguentando ainda. É muito asfalto também, sabe? Olha o túnel. Primeira vez que vocês estão passando no túnel e não cortou, né? As outras vezes que a gente veio, eu acho que cortou quando vocês vieram aqui. Nossa, aqui ó, na época do Sakura, da cerejeira, aqui fica tudo rosinha. Aí fica tipo um pé de chorão rosa. Essas aqui, ó. Essas árvores aqui. Ali é à direita o lugar que eu não gosto. O que é de terminar lá, tem umas casinhas ali com o cachorro. Não é ali não, Felipe? Não. Mas não é pra frente. Ai, pra ficar ali. Mas então é aquele caminho ali que a gente pegou e achou uma vez aquele caminho. Sei, né? Eu acho. A gente achou um outro caminho uma vez aí no inverno. que tinha um lugar muito bom pra gente fazer sobrevivencialismo. Mas é um menu selvagem pra vocês verem. Sobrevivencialismo não é, né? É um menu selvagem, né? Do que tem lá na montanha. O que que é o termo do sobrevivencialismo? Você sabe, alemão? Ser autossuficiente. É autossuficiente. Estar preparado pra qualquer situação. É. Preparar-se. Deixar estoque de comida em casa, assim, caso o desastre aconteça. A invasão zumbi. Alguma catástrofe, como aqui no Japão tem muita, né? Como o apocalipse, né? Aqui tem bastante desastre com o terremoto, essas coisas. Quando tem, assim, forte para tudo, hein? Para a luz, para a água. Então tem que ter seu kit, né? Até a internet. Não tem terremoto grande, assim, ó. O celular não pega. Não tem internet. Mas tudo logo volta ao normal, né? Mas na hora do desastre fica tudo sem. Então tem que ter seu radinho. O alemão comprou nesse dia, né? Comprei. Eu vou fazer a mochila de evasão. Ele vai fazer uma mochila de evasão e vai colocar no canal. Conta terremoto e tsunami. Como a gente mora perto do mar, tem que ser, né? Ali lá, o riozão que nós foi lá. Tem gente ali? Tem gente ainda. O pessoal aqui gosta de rio, hein? A gente morava em Tochigui. Passou o feriadão do mês 8. O pessoal não vai mais no rio mais aqui. Como é... Cidade muito perto da montanha. O pessoal vai, né? Até ficar frio. Eu não acabo no mês 8, tá louco? Não, mas em Tochigui, quando a gente morava lá, a maioria dos japoneses ia só acabar o feriado e eles não iam mais no rio. É, realmente não. Aqui não. Não tinha sempre um moleque mais ou menos novo que um ou outro que sempre aparecia. Não tinha não, Felipe. Era só pescador, lembra? Olha! Era só pescador, filho. O resto era tudo... Jovem vai só na temporada de verão mesmo. Até o mês 8. Não vai não. Ou eles vão na estação de esqui, no máximo. Ou ver a estrada, assim. Falar Tsuiringo, Tsuiringo, né? Que é pegar a rua da estrada da montanha, assim como a gente tá fazendo agora, e rodar com praça, assim, pra ver as paisagens. Que muda, né? Conforme a estação do ano, muda toda a paisagem aqui. Esse Kamiyama Shining Park é o lugar que a gente foi com a... Lando Cruz é quando a gente pegou ela lá. Aquela branca. Temos que filmar lá direitinho pra vocês também, porque tem um parque militar lá pra vocês verem. É, lá tem um parque muito louco, né? Os militares do nosso canal vão adorar aquele parque lá. Tudo assim, aqueles obstáculos que tem pra você se tornar um bombeiro, um soldado, tem tudo lá pra você fazer. Né, Felipe? Tem rapel, tem um tiroler, tem um monte de coisa lá. Tem um monte de coisa lá. Tem um monte de coisa lá. É uma pista de treino, realmente. E é de graça, gente. Pra militares mesmo. Pra militares mesmo. É de graça, não precisa tentar fazer lá. A Lemão vai tentar lá. É, eu também vou tentar. É? Vou tentar. Tem que esperar esfriar um pouco. Meu Deus, vai dar reflexo na cara de vocês aí. Abaixa um pouquinho isso aqui, ó. Não. Agora não. Agora não vai dar mais pra filmar. Ah, não. Deu reflexo, peraí. Depois que filma tá bonito. Tem que mirar lá pro outro lado, aí não dá o reflexo do sol. Queria ter colocado a GoPro lá no teto, né? É, mas aí... Queria encher o cartão, né? Só aqui. Tem que comprar outro cartão. Olha os caras aí. Olha aí. Ah, sem vergonha. Nem voa e voa. Dois filhotinhos. Filhotinhos? Dá pra estragar pelo pico deles, né? Olha as casas encravejadas na montanha ali, ó. Meu Deus, maniforgada aí. Nem quer voar assim, velho. Nem voar, voa. Aqui embaixo tem um camping, gente. Logo aqui embaixo à direita. Logo ali, Cana. Desce essa casinha aqui, ó. Lá embaixo tem um campo. Ah, não. Aqui, aqui, aqui. Vem aqui, ó. Na beira do rio. A gente não gosta de ficar em campo, pra começar, né? E eu não gosto, né? É porque os campinhos aqui é tudo... Um de um ladinho do outro, né? É igual casa, né? Fica aquela lotação, gente. Tem aquela coisa que sentir liberdade. Tem moleque brincando, cachorro andando. De ficar assim, sabe? Em paz com a natureza. Fica aquela mufocada de criança, de... A gente, japonês, fazendo... Churrasco, sabe? Olha os cachorros latinos. Não dá pra ter paz. Então... A gente prefere arrumar um cantinho assim, no mato. Fica só nós. Olha que linda essa montanha aqui. Tem um poste que vai pela no meio da montanha. Uou! Olha como é o salão. Bem pequenininho o salãozinho daqui de bairro. Tem um parque de bonecos também. Pensa nos espantalhos muito, muito... Avançado aqui pros dias de hoje. Não era nessa rua aqui, não? Acho que era. Só que a gente não tem mais tempo, né? A gente escolhe ver os espantalhos e a gente vai lá ver o... As montanhas. As montanhas. Nossa, o que a gente tá jogando fogo ali em cima. As montanhas. Tem mais um riozinho cortando ali. Eita, balançou, hein? Não trouxe o gimbal. Como a gente filmou muito o mato. Será que o... 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 Onde vai pagar pra nós filmar as montanhas fumegantes aqui, né? Sim, tem as outras montanhas fumegantes. Tem um pouco no canal nosso. Sobre elas, mas a gente tem que fazer assim um vídeo-estréia de lá também. De mais ou menos uma hora pro pessoal viajar com a gente. Poxa, eu cheguei a trazer outro relógio que marca a... A altímetro, né? Ah, é a altímetro. Pra mostrar o que tinha que estar lá. Essas montanhas fumegantes Eu adoraria fazer uma live com vocês Deus, Deus Mas como não é todo lugar que tem wi-fi Lá não dá Pensa num lugar que é cheio de cachoeira Na beira da estrada Onde você tá andando tem a cachoeira Né? Ali tá mostrando ali Essa ameno tá aqui a gente subiu Foi quantas horas? Uma hora e meia de subir Uma hora e meia mais ou menos Pensa num sofrimento Mas era bonito Era um monte de cachoeira no caminho E vem bastante gente de outros países Vem lá no topo Lá da montanha Pra ver a cachoeira É a Magoi Tá aqui A Magoi Olha só Eles gostam de cravejar As casas deles na montanha Minha mãe Não tem medo De deslizamento de terra Esse pessoal E olha Tá durando É Até hoje Já teve tanto terremoto Né? Olha lá Tudo vai agar com Nossa pedra Até hoje Já teve tanto terremoto Tá aí Até hoje É Acho que é Você colocou na isso Não foi? Coloquei É um conhecimento Que eles devem ter Lá nos tempos antigos Né? Tem que perguntar Pra alguns conhecidos Pro senhorzinho Lá do Kiamo Lá em cima da montanha A gente fez uma live Lembra? A gente tem que perguntar Pra eles Por que que eles gostam De morar tão em cima Da montanha Mesmo Isolados Antigamente a gente via Um seriado americano É Como é que era? É Beyond Beyond Off the grid Fora É Fora do mapa Fora do mapa Ai Era um sonho nosso Viver fora do mapa Gente Falta é a coragem Ter um ponto de dinheiro Ter um sustento próprio É Ter a carta de caça Lógico Primeiro alemão Vai tirar a carta de caça Ai quem sabe A gente se aventura A viver no mato Olha Agora nós vamos entrar No meio da montanha Dá pra por aqui em cima Dessa Olha o limãozinho Olha o sudati Pedacinho de terra Que não é tão caro Gente No Japão Baratinho demais Baratinho Se for assim nas montanhas O mato é baratinho Se for pra Tóquia Essas metrópoles É bem caro Olha o outro Olha o outro Dermany branco Agora tá fazendo Olha aí Igual a luz Surugi-san É uma montanha Que a gente quer levar Vocês também A gente quer escalar Ela também Mas lá é Duas horas e meia De subida Aí lá em cima Tem um lugar Pra colocar as barracas Pra ver No topim da montanha Olhar as estrelas Imagina só Que lindo Tem gente que Ano passado A gente foi lá Só que tava fechado Com a neve Lá tem um Como fala um bondinho Como é que fala Meu Deus do céu É um bondinho É não sei se é bondinho Mas ele É um carrinho Que sobe até lá em cima Teleférico Teleférico A gente ia de teleférico A gente não tinha Preparado pra subir A montanha A gente só queria Ver a neve Aí tinha um casal Com uma criança Recém-nascida A gente ia subir Ia subir Na montanha E a criança Que ia ser nascida Tava nas costas Da mulher Tava nas costas Ela ia levar Nas costas Meu Deus do céu Incrível Porque ali é famoso Por causa da vista Lá em cima Acho que tem um camping Também Fora poder Colocar as barracas Lá em cima Tem um camping Eu queria ir lá ver uma vez Como tem pouco tempo Nunca dá tempo Pra nós ir Ano passado A gente foi No feriado Do mês 12 Dezembro Mas tava fechado Tudo fechado Olha que lindo Até Até As lojinhas Tavam fechadas Tavam fechadas Tinha que começar Com aquele negócio Do bichinho da goiaba Tava tudo fechado Cadê os espantalha Por aqui Eu acho A gente teria De sapato Na verdade Que coisa Tem que pegar o sapato E deixar em cima Do barquinho Tem outro templo Ali Mostrando 16 quilômetros Tá vendo aquele bonequinho Ali É um cara caminhando É a estrada Que é pra Os andarilhas Percorrerem Até chegar O outro tempo As veículos Na conversa Em dia Aqui também Tem isso As velhinhas Do bairro Eu acho que é pra lá Felipe É pra cá Não Os bonequinhos Ah Era pra cá Os bonequinhos Onde você tá indo Na faiada rota Eu tô indo No No hélice Hoje a gente Decidiu No hélice Começou Uma fila Dá pra mudar A gente quer Em tanto lugar A gente não tem tempo Olha o busão Eita Agora é uma hora Busão Busão Comprar Aí esse Com aquele camão Gigante Aí a gente pode Na hélice Chegava lá E dormia Lá mesmo Aí em cima Ver as estrelas Cadentes Se tivesse ido Agora de borra E esse Tava o botão Aí dentro Aí E é toda equipada Com as comidas Tudo Off grid Off grid É o curso Do batata Do dia de sobrevivência Ele copiou É do descobre Olha lá Cadê Proza Nós copiou Também a palavra Chave Lá do Menu Selvagem Fez lá Nas montanhas De Canuma O vídeo Explodiu Gente 120 mil Visualações De um dia Para o outro É Por isso que o YouTube Assim é assim Sabe Hoje você está assim Amanhã você pode estar Lá em cima Nunca se sabe Quando um vídeo Que você posta Vai explodir É igual Falar para vocês Pessoal Tem outro Sobrevivência Lista Lá também É o Júlio Lobo Ele Estava contando A história dele E ele falou Que ele tinha 5 mil Inscritos Aí ele fez Um vídeo Testando Facas Facas Carambite Ele colocou Tipo assim Uma costelona De porco Pendurada Numa Árvore Com corda E Estava dando Golpes Como se fosse Uma situação Real Ele falou Que depois Quando ele dormiu E acordou No outro dia Tinha 80 mil Pessoas Alguém começou Compartilhar E o negócio Virou raiz De um lado Para o outro Para o outro E foi incrível Aí quando a gente Explodiu A gente não Se dedicou Muito Porque o tempo Era pouco Senão a gente já tinha Muitos inscritos Hoje em dia Já não? Já tem 20 mil Realizações Não é para pouco Mas se a gente Tivesse Agora nós Vamos se dedicar Agora nós Estamos dedicando Vamos ver Se tem algum Outro vídeo Que explode Para explodir De vez No YouTube Só se a gente Encontrar um alienígena No mato Ou alguma coisa Ou um fóssil De dinossauro Tem tanta gente No YouTube Mesmo A gente vê Uns canais De alguns 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 Sobrevencialistas Aí nos Estados Unidos Lá Que eles vivem Só disso E não falam Uma palavra No vídeo Eu até me espanto Meu Pois é Os vídeos mudam A pessoa não fala Como ela fala Só uma língua Para globalizar O vídeo dela Ela não fala Uma palavra É Talvez Os sentidos Não falarem Deve ser isso Para globalizar Porque é tipo assim O mundo todo Consegue ver Não vai falar nada Sem como fala Prestar atenção Na fala da pessoa Mas os vídeos Dos caras São muito legais É bem bolado Não vai dar direitos Autorais Não vai dar nada Não está falando nada Não é não gente A gente aqui Às vezes A gente Aí o cara Não vai falar nada Sobre armas Facas Não vai falar nada Vai ficar Todo mundo Tudo mundo Quase que eu falo Estilo Ó Olha as árvores Do Sudati Sudati Aquele limãozinho Que tem lá em casa Olha Famoso aqui O que é isso aqui? Fresce Fresce Um busão daqui Eu acho que parece Que o do Brasil Não é não? Não Parece um pouco Lá dentro É diferente Nossa Cara da parada Administrados Será que deu problema? Não Estou trocando ideia Estou conversando E penso numa vontade Que ela quer estar agora De fazer o que será gente? Todo mundo sabe Nas lives Cidarem Aqui ó Que está aqui Então vou colocar no Timelapse um pouco Para vocês Não É porque treme Eu não gosto que treme Aqui ele não vai tremer não Então dá uma parada A gente continua Então ó Vocês vão um pouquinho Para o timelapse Falta 26 minutos Para chegar Põe aqui Cadê isso aqui Aqui ó O alemão se animou Tanto né É Porque é tanto Estar A céu tem um Estar Mas eu sempre fui bom De tiro Porque tem um Onde? É Tá Tá Espera aí pessoal Vou tirar o celular aqui E continuamos Agora eu peguei o celular E ó aqui o corajoso Esse é corajoso mesmo Esse caminho todo aqui É na bike Tem bastante japanês Que faz ciclismo E é corajoso Ele está vindo sozinho Aqui Pois é Imagina aquele Aquele viadinho Correndo lá E tuxa O porco do mar Também é perigoso Sete quilômetros Até chegar lá Aqui tem umas pedras soltas Aqui a montanha É perigoso O dia que chove Gente Aqui as pedras Vêm rolando Com velocidade Quando chove Então é perigoso Amanhã vai ser perigoso Amanhã vai ser perigoso Vinte e dois minutos Vinte e dois minutos Cuidado A vista Ela compensa Na em cima Tomara que as vaquinhas Estejam lá Quatro quilômetros Aqui a direita O lugar da Nature Center Que fala O centro da natureza Que tem um lugar Aqui está meio tenebroso Não dá não Gente Isso aqui eu acho Que é para cuidar Com o macaco Nessa flama Ah não É para cuidar Com a pedra Que rola Aqui no morro Pelo candi Não estou certa Se estiver errada Me corrija Uma outra ideia Do alemão É Ser Como fala Lenhador Na montanha Está vendo Tem que destruir Essas árvores Aqui Podia virar Um lenhador Só que é bem Perigoso Essa profissão Se a gente Decidisse morar Na montanha Ele ia ser Uma outra profissão Que ele poderia fazer Não ganha Tanto quanto A solda Mas dá para Sobreviver Dá para viver Se a gente Tiver um terreninho A gente está Cheio de Marca de fogo Do mato Que é esse aqui Não jogaram Lixo Aqui Mas não é Eles deixam Assim na curva É É um saquinho Com sal Para derreter A neve Quando é época De neve Estamos chegando No topo da montanha Vai devagar O caro E aqui 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 era uma Uma lojinha Alguma coisa Sim que é Mas é meio Tenebroso Também Parece que O negro Vai sair daqui De trás Do Walking Dead Tudo jogada Vem um cara Armada E o zumbi Vem lá de trás Ali Em cima Já tapou os ouvidos Quer dizer que a gente Está bem Olha lá Rio top Está escrito ali Não estou mentindo É Rio top Nossa Estão cortando Todas as árvores Aqui Lenhador Olha só Está lindo o céu Mas chega tempo Eu acho que sim Porque a gente Está bem em cima Da montanha Vai dar para ver O sol Nossa Já pegamos Na câmera A gente viu Um veado do mato E O tombe Que é a águia japonesa Que tem ali Madeira Acho que é para queimar No inverno Não é não? Não Não Vem Sol O like Quanto minutos Para não chegarmos Vai passar Passar Dezoito Dezoito minutos Dezoito minutos Aqui tem bastante viada Nessa rua Aqui Ano passado A gente viu também Um velho Só que só pode Caçar eles No mês onze Mês onze? É Não sei como que É época Acho que não é É época de Reprodução Não é? Talvez seja Mas só pode Matar chumbo Nos machos Falando Nesse Que tem chifre Os que não tem chifre É fêmea Olha só Como o sensei Colocou Uma das melhores Carnes que tem De viado Uma da mais Gostox Que parece mais Com Carne de bovina Não é aqui O que a gente vê Essa passada Aqui É isqueira O que? As viadas Oi Mais sudate Não sei como Eles conseguem arrancar Os de mãozinha De cima É não? Eles estão no rapel Vixe Era pra cá Era pra cá Conseguindo É o coio Tinha uma outra rua ali Então pode ter Tomar pra ir Direitinho Tá começando a ficar escuro Gente Não achei E aí Ali no exército Lá Quando você se formou Quantos anos Você comeu o que lá Quando você ficou lá no mato? A gente tinha ração É Determinada pra cada pessoa Era só um pouquinho Uma bolinha de arroz Um franguinho Só uma coisa minúscula E quem cozinhava Aí Poxa Não Era o soldado mesmo Quem cozinhava A gente revezava Quem ia fazer a comida Só que isso era uma semana Depois dessa semana Que tinha comida Cada um tinha que se virar mesmo Com comida Tinha que pescar Caçar Tinha um grupo Cada grupo Tinha Dois caçador E dois que pescava Tá ficando Tenebroso Gente Mas vai compensar A vista É não? É lindo demais Lá em cima Queria ver um urso Mas como essa biquina Aqui não tem muito urso É uma raridade Já 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 estamos vendo Uma hélice A primeira hélice A segunda Diz que vão fazer Mais hélices ainda O senhor Que trabalha aqui No parque Ali em cima Falou A energia do vento Vamos usar Agora Nossa Vai destruir Embaixo Os caras cortaram Um monte de árvores E tem ali Deve ter algum lugar Para desbravar Alimentar Ficando de noite Ali ó Ah é É verdade É verdade Felipe É um raio Que encosto Olha aquele Olha aí O porco Fuça Bora pro soltar O sol tá em cima Ainda Tá ficando escuro Tomara que as vaquinhas Estejam lá ainda A gente vai esperar A gente vai esperar esfriar Um pouquinho mais Aqui ó Centro da natureza Por aqui tem um camping A gente tem que achar ele Tem umas pessoas Que acampam aqui Aqui fica lindo Na primavera Né Fica lindo Olha lá Aqui ó Um pouco A 3 km Uma vez a gente veio E não achou Aí aqui Ah é ali É pra cá Pra lá é o Pra lá aquele Equivoqueiro É o camping Tem gente que faz Aqui também É aqui sim Felipe Lembra? Não Não Mas pra lá Tá mandando voltar Lembrei Tá aqui Desviando Erramos o caminho Voltando Ai 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 E aqui Tem que falar Heiking course Em português Heiking course É trilha É trilha Pra caminhada Trilha de caminhada Eu acho Trilha de caminhada Mas agora Vai montar No contrário Vai tentar Pegar o sol Nossa tem outra Estrada ali Tenebrosa Vamos entrar lá Depois Ali dá pra Acampar de boa Olha A esquerda ali Dá E é uma área Grande né Tem um campo Aberto aqui Aqui ó A esquerda Se bobear Dá pra acampar Ali É lá em cima Acho que é melhor Porque é aberto Se vem um bicho A gente vê de longe Não pode colocar fogo Tá escrito ali Na placa Vamos chegando Viemos correndo Mais ou menos A gente saiu do serviço 3h40 Aí Pra juntar as coisas No carro Deu 5h 5h A gente saiu de casa Ali ó A placa do campo É pra lá Eu sei Mas a gente não vê O aventureiro aqui De motinha Ele pegou Uma caixinha De Uma de menos Colocou atrás da moto Esse cara muito Corajoso Sai de moto Gente E fica no mato Sozinho Sozinho No mato O japonês É muito sozinho É difícil Encontrar outras Pessoas Pra ele Aí tem muito Vídeo no youtube De japoneses Sozinhos Vem assim Pra esses lugares Sozinhos Aí eu acho Meio arriscado Arriscado mesmo Se acontecer alguma coisa Quem vai avisar É um pouco inteligente Da parte deles Fazer isso Tem que deixar avisado Pra alguém Pelo menos Tá certo que não vai acontecer Nada A gente imagina Mas se acontecer É Quem vai ajudar O cara Coitado Não tem como Estamos chegando Estamos chegando Pra quem gosta Pra quem gosta De vista Bonita Tem esse lugar E tem outro lugar Que é Vocês vão se impressionar Pessoa Que é em Cote Que a gente foi Que é mais lindo Que aqui ainda A vista Mas aqui também É muito bonito Cara Olha o tamanho Desses aélices O negócio é monstruoso Gigante Aqui é Chegamos Chegamos Onde estamos É pra lá Será que tem tanta placa Gente Tem tanto lugar Que a gente se perde Eu tô correndo Pra ver se eu pego Pelo menos Uma beirinha do sol Que legal Esse murinho Aqui dá pra ver O mar Gente Dá pra ver tudo É pra cá É Olha só Compensou Né Gente Ó Ó A cidade lá De cima Cadê o mar? Tá lá No fundo Imagina levantar Um drone daqui Lindo demais Aqui é o banheiro E pra lá Vamos ver as vaquinhas Vai 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 Tem um Olha ali ó Um camping Cara ali ó Imagina só Vou pegar um carro Maior Mas dá Pra ficar Aqui se quiser Acho que dá Pra ir aqui Com o Diva Dá Não dá Não dá Não dá Não Não dá Não É muito estreito Olha a raiz É um gigante Olha a raiz Tem Nossa Ele tá ali em cima Do tempo Cabe as estrelas Vocês estão vendo A cidade Lá de baixo Lá Lá embaixo Falei errado Me desculpa Olha aqui ó Que linda Essa casa São de consola Dá pra entrar E ficar lavado Olha que linda Tem uma mesa Muito linda Ali dentro E nunca tive Ninguém ainda Acho que tem Época né Tipo Tem um evento Aí eles abrem As pessoas Ou por causa Da goiaba Lá Bichinho da goiaba Tipo Deram uma cancelada Aqui também A gente nunca pegou Aqui aberto A gente sempre Vem tarde Aqui né Fazer o que É lá pra cima Nas vaquinhas O Kawahara Adsaide Olha Legal Não é Aqui Olha só E hoje Tá rodando As hélices Tem dias Quando o vento Tá muito rápido O senhor Explicou Que aí Elas param Olha O senhor Vem filmar Com a câmera Profissional Nossa Tá lindo demais Gente Só vou virar De repente Cadê as vaquinhas Vira aí Com o pessoal Filho Meu Deus Do céu Tá muito lindo Olha o velho Estiloso Uhum Vem filmar Essa paisagem Filmar Vou tirar foto Olha só Como é lindo Nossa Agora deu vontade No mar Tão longe Lá o mar Eu vi né Tá chegando Tô falando Olha lá Mostra pro pessoal Nossa Tá lindo demais Gente Olha aí Olha o barulho Das hélices Cuidado Vamos ver as vaquinhas Você tá saindo? Vamos 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 Meu Deus As curvinhas Meia desajeitadas Dei umas pancadas No carro Feio ali Esse é hardclore Nossa Aqui tá Embegemado O vento Amigos E amigas Do canal Pense Numa montanha Linda Que tem uma visão Incrível daqui De toda a cidade De Tokushima A caber onda Que tem uma onda Quebra lá Direito Lá no fundo Aonde? Ah é Olha o nosso pui Ou elas são fugitivas, né? De vez em quando tem uma desgarrada no meio do povão, né? Eu acho que é isso que o senhorzinho tá gravando ali, ó. Tá ali naquela ponta lá, pessoal. Tem uns raios cavernosos ali. O rio? Olha lá. Acho que o senhorzinho tá querendo pegar os raios, né? Nossa, quem se vê gelado, ó. Olha lá, pessoal. As vaquinhas tão tentando se camuflar de contêiner ali, ó. Aqui nós ninguém vai ser achado. Nós tão falando assim, né? Quero ver achar nós aqui. Ali atrás, ali. Verdade, olha que o senhor é inteligente. Vamos dar uma investigada ali. É que nós criamos uma criada, tá? É pra abrir. Deixa ela pra abrir. É, né? Daqui dá pra ver melhor que a cidade lá. Tô com estima mesmo ali, ó. Kelly, aqui tá gelado, hein? Realmente, mês nove. As montanhas já tá geladinha o negócio. Imagina que dá pra dormir gostoso aqui. Olha só. E aí, tem que ir preso pra ver. Olha, agora eu ouvi o raios. Vocês viram? É lá umas montanhas de lá. Do outro lado do horizonte. Tá lá, é onde? 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 Fechou pra melhorar o vento ali? Hum, fechei um pouco. Cadê? Cadê o sonho? Tá lá, tá sumindo, né? Olha que vista linda, cara. É gigante. Olha o tamanho do carro. O rapaz da Ayo falou aqui, uma da coisa boa desse iPhone 11 é aquele filme muito bonito de noite, né? É tudo alemão, essas ailes aqui, ó. Euro... Euroenergie. Cadê o restaurante? Porca na porta. Porca na porta. Olha como é que a gente tá aqui ó, tá igual, é, indo pra praia né, com certeza né. Olha só que visão linda do Minha Poderosa, aqui as montanhas. Olha só que visão linda do Minha Poderosa, aqui as montanhas, aqui as montanhas, aqui as montanhas, aqui as montanhas, aqui as montanhas. Olha só na vista linda lá, aí você vem aqui ó, faz o seu churrasquinho de boa. Pessoal, olha o tamanho do negócio. Cadê ela? Imagina, aqui ó, aqui que é ali. Só vou mostrar rapidinho aqui. Imagina o quanto de energia tá rodando aqui hein. Aqui ó, quem quer saber onde é? Okawara Wind Far, né. Que é a fazenda. Fazenda Selvagem Okawara. Não. Opaawara, vento, fazenda. A mulher tá melhor aqui ou não é? Olá pessoal. Montanha. Montanha. Montanha que fazer assim ó. Ó, aqui ó. Dá pra você fazer uma comidinha aqui e fica aqui ó. A noite toda. Arma uma rede, coloca o barraquinho aqui ó. Vem, 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 vem. Nossa, tá satisfatdíssimo gente. Ela é puro. Nossa, tá conversando com o cedelo, sobe aqui ó. Pessoal, aqui dá pra continuar. Pessoal, eu desliguei Eu tive que desligar o telefone Aqui com um amigo meu que estava me ligando Porque eu estava gravando Mas eu já respondi para ele Então pessoal A vista daqui é realmente incrível demais Aqui Cadê ele? Primeiro olha lá, vê o mapa Vamos lá ver o mapa Na verdade eu queria dar uns cortes Com algum galho Com a minha super faca Mas como está escuro Não tem como filmar legal Nossa senhora, olha só Pensa subir lá em cima Eu acho que tem uma escada aqui por dentro Tem uma escada Imagina Se fosse um elevador subindo lá em cima Cara, essa hélice se passa Numa velocidade incrível aqui A capa desse vídeo Pessoal, eu vou colocar essas hélice aqui Calma aí E aí Tchau 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 E aí